Vocês querem me fazer ter pesadelos de madrugada, né? Me mandaram esse vídeo às duas da manhã. Esse vídeo aí sinistraço que mostra aparentemente uma criatura, alguma coisa, andando à noite. Algumas pessoas estão falando que seriam alienígenas. E quem me mandou esse vídeo me pediu uma análise. Então aqui estou eu para analisar este vídeo que é um vídeo real, não tem computação gráfica nele. Mas o que será que ele é? Vamos analisar juntos. Mas antes eu tenho um pequeno recado aqui para dar para vocês da nossa parceira Insider. Estamos em outubro e as temperaturas já estão começando a subir. E os meteorologistas já estão prevendo novas ondas de calor. E é em momentos assim que vem a dúvida. O que vestir para ficar mais confortável nesse calor? A tech-shirt da Insider possui regulação da temperatura corporal. E melhora a sensação de abafamento, já que ela possui rápida absorção e evaporação do suor. E é interessante de falar aqui que mesmo roupa preta, que é uma saquinha que eu estou usando, elas não esquentam tanto. Aliás, as roupas da Insider são conhecidas por ser roupas pretas que não esquentam. E uma qualidade das roupas da Insider que eu sempre ressalto aqui é a praticidade. Por exemplo, você precisa sair para algum lugar e está com pressa. Aí abre uma marca e várias camisetas lá. Se você escolher da Insider, você não vai precisar passar. Porque as roupas da Insider dispensam ferro de passar. A superfície lisa das fibras dificulta o amassamento das peças. E mesmo após a lavagem, o calor do corpo já é o suficiente para desamassar. Olha aí, viu? Só quantas vantagens você tem comprando roupas da Insider. E olhem só, se você usar o cupom SHUARZA12, no link que eu deixei aqui embaixo, na descrição, você ganha 12. 12% de desconto para comprar qualquer peça na loja da Insider. Pode ser a tech-shirt, pode ser o future shorts. Eles têm lá diversas opções de roupas para qualquer situação do dia a dia. Então, se você quiser comprar as roupas da Insider com 12% de desconto, é só usar o cupom SHUARZA12. O link está aqui embaixo, na descrição, que eu garanto que vocês não vão se arrepender. Beleza, pessoal? Agora, vamos lá comentar a notícia de hoje. Então, meus amigos, esse vídeo se chama Avistamento Alienígena de Jarkhandi. Um vídeo que se tornou viral, que mostra uma figura estranha andando por uma estrada no meio da noite. Várias pessoas pararam seus carros e motos para ver o que era aquilo. E aí, algumas pessoas afirmam que é um alienígena andando por uma estrada à noite. E essa filmagem surgiu pela primeira vez já faz algum tempo, mas ela voltou com tudo agora no TikTok. Também nos canais de YouTube gringos. Eu achei esse vídeo em canais de YouTube gringos. E aí, por conta dessa repercussão, várias pessoas começaram a especular o que essa filmagem mostra. Se era um alienígena ou uma outra criatura misteriosa. Teorias foram surgindo na medida que o vídeo foi divulgado por vários meios de comunicação. Até que chegou na mídia internacional. Aí eu achei aqui um site de notícias britânico chamado Labbibble, que descreveu a figura como um humanoide estranho. Isso foi um site lá na Inglaterra. Enquanto o Etacapur compartilhou o vídeo no Instagram e disse que era um vídeo assustador. Bom, nos últimos dias o clipe foi amplamente divulgado nas redes sociais e plataformas de mensagens, como o WhatsApp. Com alegações que foi filmado em Hazaribá ou Jarkand. Bom, alguns especialistas até conseguiram localizar um OVNI no vídeo. Eu não achei esse OVNI. E marcaram até a NASA. Então as pessoas estavam vendo aí OVNIs no vídeo. Coisa que eu não achei. Eu vi o vídeo um monte de vezes. Não achei nenhum ponto de luz no céu. E marcaram a NASA. E aí, o que vocês acham desse vídeo? É uma criatura que tem movimentos bem reais. Não parece ser computação gráfica. E não é. De fato, não é. Bom, eu dei uma pesquisada e coloquei no Google assim, criatura andando à noite, alienígena na estrada, alienígena na Índia. E aí achei aqui um site chamado, na verdade um site não, um canal chamado Ojan.news, um canal de notícias local. E eles entrevistaram as duas pessoas, dois homens que filmaram o vídeo. E o que será que era? Eles eram as testemunhas oculares, estavam ali as testemunhas que estavam no local. E eles falaram que era uma mulher andando nua no meio da noite. É. Era uma mulher nua andando no meio da noite. Depak, um dos homens, disse que ele e seu amigo estavam voltando para Saraikela. Esses nomes indianos eu tenho dificuldade de falar, gente. Desculpe. Quando avistaram a estranha mulher andando nua. Embora inicialmente tenham ficado assustados com a visão e continuado seu caminho, eles voltaram alguns minutos depois para filmar a mulher. Então eles tinham passado por ela, acharam estranho e depois retornaram para ver o que era de fato. Abre aspas. Era uma senhora andando pela estrada sem roupa. O clipe que circula na internet tem 30 segundos de duração. Eu tenho um vídeo completo de um minuto e meio, disse Depak, a rede de notícias aqui. O Alt News entrou em contato com Depak para obter mais detalhes e descobriu que o vídeo não foi filmado em Harazibah, como foi amplamente divulgado na internet, mas em Saraikela, no distrito de Karsawan. Eu devo estar falando tudo errado, esse nome indiano. Estávamos voltando, aqui é o relato dele, estávamos voltando de Shakradarpur para Saraikela, depois de assistir um funeral da mãe de um amigo. Ficamos assustados quando vimos a mulher pela primeira vez e paramos em uma loja perto da rodovia. Ela não era uma bruxa, uma criatura, qualquer coisa do tipo. Era uma mulher e isso também foi confirmado por outros transeúdes que estavam ali na região no momento que foi filmado o vídeo. Então, o que foi que aconteceu? Por algum motivo, esse vídeo foi parar na internet, porque é um vídeo estranho de você ver. Um vídeo foi filmado com uma câmera de baixa qualidade, à noite, a mulher estava nua. Geralmente a gente encontra pessoas andando por aí vestidas, a gente consegue identificar as roupas. Mas nesse caso, como ela estava com uma cor só, o que o subconsciente fez? A gente já pensou naqueles alienígenas greys, que nunca usam roupas. Tipo, tem alguém sem roupa na rua. Será que é uma pessoa? Não, deve ser um alienígena, porque os alienígenas usam roupa. Aí caiu no TikTok, gente. Aí vira uma terra sem lei. A galera começa a colocar o contexto que bem entende na história. O vídeo viraliza. Eu achei vídeo no YouTube com essa imagem aqui dessa mulher andando nua, com mais de 10 milhões de views, gente. É isso? 10 milhões de views? Não, quase um milhão de mil. 866 mil views. Mas eu achei outros com milhões. No TikTok tem mais. Então, galera, é isso. A galera pega um vídeo que elas não têm uma explicação e coloca o contexto que bem entende. Eu achei esse vídeo aqui, sinistraço também, lá. Quando eu estava fazendo a pesquisa para esse vídeo, eu achei esse outro vídeo aqui, que está na tela de vocês, que é sinistraço. Mostra esses alienígenas provenientes de Orion. Não achei em nenhum outro lugar essas imagens. Deve ter, mas na minha pesquisa eu não achei. E aí você vai no perfil. Isso que me dá muita raiva. Nessas redes sociais de vídeo rápido. Não tem descrição. Ou quando tem, é só os hashtags. Uma informação assim, só para um título do que se trata. Mas não tem fonte. Não tem a data que foi filmada. Quem filmou. Tem nada. Tem nada. E aí, deduz você. Aí você vai no comentário. Está todo mundo falando a mesma coisa. Ah, finalmente, um vídeo real. Ah, e quero ver agora falar que é mentira, que não sei o quê. Não é, gente. Não é. Tipo, você não tem como você falar que é uma coisa real só por conta de uma foto, só por conta de um vídeo. Hoje em dia, a gente tem programas de edição e tantas outras coisas que a gente consegue forjar. Inteligência artificial. Então, é muito fácil forjar um vídeo desse. Então, não foi dessa vez. Eu, quando vi pela primeira vez, antes de fazer minha pesquisa, eu fiquei meio assim, nossa, que estranho. Porque é um vídeo, como eu falei, com qualidade baixa, gravado à noite. E por conta desse alto contraste e outras coisas assim do vídeo, você pensa que não é um ser humano normal. Mas era, uma mulher coitada, andando lua, vai saber o que aconteceu com essa mulher, né? Para estar nessa situação. Mas é isso, gente. Quiserem mandar mais vídeos? Me mandaram vídeos ontem. Eu vou assistir. Eu vou analisar. É que, gente, desculpa se eu não respondo de imediato, porque é muito e-mail que eu recebo. Mas está aí. Mais uma análise feita. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário e se inscreva no canal. E lembrando que se quiser comprar roupas da Insider, como essa Techshirt, com 12% de desconto, é só usar o cupom SHWARDSA12 no link que está aqui embaixo na descrição. Fazendo isso, se dá um apoio aqui para o meu trabalho nessa distinta plataforma. Ainda se veste bem com roupa com tecnologia de ponta. Beleza, pessoal? Então é isso. Vou ficando por aqui. Um ótimo final de semana para vocês. Um grande abraço. E hasta!